Veja nesta edição, terminam domingo as inscrições para a vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia. Cresce o número de crianças com alergia alimentar no Brasil. As etapas necessárias para o financiamento de um imóvel. Em reportagem especial, veja como viver bem o tempo do advento. Atividade física ajuda a melhorar qualidade do sono. Uma receita especial para as festas de fim de ano. As opções da agenda cultural e o bate-papo musical com o cantor lírico Milton Monte. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 7 de dezembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje informando aos estudantes concluentes do ensino médio que termina no próximo domingo o prazo para a inscrição do vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, para efetuar a inscrição, o candidato deve entrar no site da UFRE e preencher um formulário eletrônico. Ele deve informar o número de inscrição no Enem 2012. Após preencher todo o formulário, o boleto deve ser impresso e pago em uma agência bancária. A partir do dia 10 de janeiro, o cartão de inscrição estará disponível no site da UFRE. Ele contém informações importantes, como o dia, o horário e o local da prova. É este cartão que permite o acesso do candidato no dia da prova. E mais também o documento de identificação original com foto. O vestibular da UFRE será realizado no dia 27 de janeiro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, e quase um terço das instituições de ensino superior brasileiras teve desempenho considerado insatisfatório no Índice Geral de Cursos de 2011, o principal indicador de qualidade do ensino superior. Das 1.875 instituições que receberam o conceito do MEC, 577 obtiveram nota 1 ou 2 numa escala que vai até 5. Os números foram divulgados pelo MEC da Educação, aliás, pelo Ministério da Educação. Também foi apresentado o resultado de 2011 do conceito preliminar de curso, que faz uma avaliação por graduação e não por instituição. De 6.324 cursos, 15% tiveram notas insatisfatórias. E o resultado do Enad apontou uma evolução no desempenho dos alunos em universidades, faculdades e centros universitários do Estado do Pará no último ano. No índice que varia de 1 a 5, o número de instituições de ensino superior com nota 4 triplicou entre 2010 e 2011. No ano passado, apenas a Faculdade Metropolitana da Amazônia estava entre as entidades de educação superior com nota 4. Na última avaliação, entraram para o grupo a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Nenhuma instituição de ensino superior no Pará alcançou nota máxima. A alergia alimentar pode ser difícil de diagnosticar, porque existem vários tipos de reações adversas. Esse é um problema que não para por aqui. Até os insetos também podem ser ameaças à saúde. O número de crianças com alergia alimentar está aumentando. Essa é a constatação não apenas dos médicos brasileiros. Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos mostrou que no mundo, nos últimos 10 anos, aumentou em 18% o número de crianças e adolescentes até 18 anos com algum tipo de alergia a alimentos. Os dados mostram que 4 em cada 100 crianças apresentam reação alérgica. Diego Borgé, de apenas 5 anos, está nesta lista. A mãe percebeu que o filho, ao comer algum tipo de alimento, apresentava sintomas estranhos. Desde pequenininho, ele apresentava urticária, problemas respiratórios. E com o tempo, a gente foi percebendo que era devido a alimentos. Nos exames, deram que eram mariscos. Corantes e cacau. Então, toda vez que ele faz o uso disso daí que ele utiliza, ou ele tem asma ou ele tem uma urticária. Os sintomas podem variar, desde alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreias frequentes, até em crianças. Um retardo do desenvolvimento, do crescimento da criança, então é aquela criança que não ganha peso, até alterações da pele, como urticária, coceira, e pacientes que também apresentam outros sintomas. Para a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, o uso precoce de antibióticos, a falta de contato com a natureza e os estímulos microbiais, faz com que as pessoas que moram nas zonas urbanas sejam mais propensas ao problema do que as que residem em zonas rurais. Tem que ser feita uma avaliação médica, isso pode ser por um médico generalista. A partir do momento que esse médico identifica um problema deste, ele pode encaminhar ao especialista, ao médico especialista em alergia e imunologia, aquele médico que está habilitado a realizar os testes cutâneos para avaliação do diagnóstico do problema. Então, a partir desse momento, o médico começa a pesquisar as causas que estariam levando às reações alérgicas. A alergia é uma resposta anormal do sistema imunológico da pessoa, ou seja, o organismo cria um anticorpo contra uma determinada proteína, recebida por ele como uma substância estranha. Em crianças menores, leite de vaca, clara de ovo, soja, trigo e peixe são os principais vilões à medida que passam a fazer parte do cardápio alimentar. Se a alergia for ao leite, por exemplo, quais os procedimentos? Primeiro, após ser identificada uma alergia alimentar ao leite, nós deveríamos retirar a proteína do leite de vaca da dieta deste paciente. E a substituição por outras proteínas, então, às vezes a soja, muitas vezes os hidrolisados proteicos naquelas crianças que não toleram o leite de soja, seria uma boa opção. Os rótulos dos produtos não podem passar despercebidos. Há sinônimos para uma mesma substância. Soro, coalho, manteiga, por exemplo, tem proteína do leite. A intolerância alimentar é diferente de alergia. Mas para as alergias, não existe limite de motivos para suas vítimas. Os insetos também provocam reações em locais picados em muita gente. É importante saber que toda pessoa alérgica à picada de insetos apresenta choque anafilático. Ela pode variar desde alergias leves, do tipo mosquito, aqui na nossa região, que nós chamamos carapanã, as formigas, até picadas de insetos que podem evoluir de maneira mais grave, do tipo picadas abelhas, de vespas, que podem, às vezes, até cursar com uma evolução fatal para aquele paciente. Mesmo para quem não apresenta reações alérgicas, a picada de inseto pode sentir grande desconforto para aliviar a dor. Deve-se fazer uma compressa gelada no local, porque isso diminuiria aquele inchaço, aquele edema que nós observamos. O anestésico local, se a dor foi intensa, deverá ser administrado. O antialérgico, que o médico deverá, então, prescrever anteriormente, você deve fazer uma dose de um antialérgico e manter essa dose por um determinado tempo, de sete a dez dias. E, às vezes, uma pomada de anti-inflamatório, que eu repito, deverá ser prescrito pelo médico, porque, às vezes, tem efeitos colaterais, então, tem que ser usado por um tempo, corticóide local. A Polícia Militar inicia hoje a Operação Natal de Paz na região metropolitana de Belém. 320 agentes de segurança participam do trabalho, reforçando o policiamento nas ruas e em pontos de grande circulação. O objetivo da operação é reduzir os índices de criminalidades, com ações preventivas e repressivas. A operação continua até o início de janeiro de 2013. A operação terá barreiras policiais nos principais corredores viários de Belém. O trabalho tem a parceria da Polícia Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, DETRAN e Guarda Municipal de Ananindewa. Adquirir um imóvel através de financiamento não é tão complicado quanto parece, mas o trâmite burocrático acaba assustando muitas pessoas. Por isso, é importante conhecer as etapas desse tipo de transação. É o que você vai acompanhar agora nesta reportagem sobre financiamento de imóveis. O primeiro passo para quem quer fazer um financiamento, segundo os grandes bancos do país, é realizar uma pesquisa que pode ser feita por meio de simulações, com o gerente da instituição escolhida ou por meio de sites que ofereça o serviço. O cliente tem que procurar qualquer agência habilitada, qualquer gerente que está lá, o gerente da agência está habilitado a dar essas informações, a prestar essas informações para o cliente, onde ele sai de lá com a certeza da vontade de fazer esse tipo de financiamento. Também é importante saber a quantia que a pessoa possui para dar de entrada no imóvel. Dinheiro poupado, mais recursos do FGTS, se for o caso. O valor da prestação não pode ultrapassar 30% da renda da família. Quem pode financiar? Pessoas físicas, correntistas e não correntistas, no âmbito do sistema financeiro de habitação e também no sistema financeiro imobiliário. Quanto aos sistemas de juros, o banco e o cliente podem definir o tipo de tabela para estabelecer o valor da prestação. O perfil do consumidor, hoje interessado nesse tipo de negócio, é variado. O perfil está muito mesclado, ele está muito variado. Hoje nós temos desde o cliente, daquele cliente do programa Minha Casa Minha Vida, do assalariado, até mesmo o servidor público, nós temos também o profissional liberal. Então hoje com a facilidade dos juros, que estão muito mais baixos, nós conseguimos assim chegar em toda a população. O comprador deve analisar qual é a melhor forma de pagamento, levando em consideração seu orçamento mensal. Toda atenção é pouco na hora de fechar tal compra, já que envolve construtora, banco, cartório e muita documentação. Uma dívida que às vezes dura até 30 anos. O número de parcela, ele vai depender do cadastro que a pessoa for fazer na agência, onde ela vai passar os seus dados financeiros. Em cima desses dados financeiros, o banco, a agência vai dizer exatamente qual é o valor da parcela que esse cliente pode pagar. O faturamento da indústria brasileira recuou pelo segundo mês consecutivo em outubro deste ano. Mas as horas trabalhadas na produção e o emprego industrial avançaram no mês passado. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Em outubro, as horas trabalhadas subiram 0,5% e o emprego industrial avançou 0,2%. No mês retrasado, esse indicador subiu em 14 setores da indústria de transformação contra apenas 3 setores em setembro de 2011. E você acompanha ainda nesta edição em reportagem especial, veja como viver bem o tempo do advento. Atividade física ajuda a melhorar a qualidade do sono. Uma receita especial para as festas de fim de ano, as opções da agenda cultural e o bate-papo musical com o maestro Milton Monte. Estamos no período do advento, um momento em que os cristãos se preparam para a chegada do menino Jesus. É uma época especial para os cristãos. Nesta semana, a repórter Larissa Cristina conversou com o padre Ronaldo Menezes, que é especialista em teologia sobre a importância do advento para os cristãos. Confira. O tempo do advento é para toda a igreja um momento de mergulho na liturgia e na mística cristã. O período é vivido durante quatro semanas. Nas duas primeiras, a expectativa se volta para a segunda vinda definitiva de Jesus no final dos tempos. As duas últimas visam a preparação para a celebração do Natal. É a primeira vinda de Jesus entre nós. A árvore do Natal, que é importante e começa a mostrar-se luminosa até, o seu esplendor do dia de Natal com a sua claridade imensa. O presépio, que aos poucos foi montado, a partir dos dias 16, já deve estar nas casas. É especial a coroa do advento com as suas quatro velas para mostrar o quanto o tempo está inserido neste período e o quanto o tempo é fundamental para se compreender que Jesus vem no tempo dos homens. Há relatos de que o advento começou a ser vivido entre os séculos 4 e 7 em vários lugares do mundo. O período tem alguns personagens bíblicos e históricos, como Isaías, que representa a espera, João Batista, que simboliza a preparação para a vinda do Senhor, e a Virgem Maria, que representa a esperança e a serenidade. Pensa que neste período do advento em especial, você deve destacar primeiramente os personagens do advento, os grandes personagens. Isaías, o profeta, João Batista, Nossa Senhora. Esses personagens são fundamentais para compreender a mensagem do advento. O tempo é celebrado com sobriedade e discreta alegria. Nas igrejas não se canta o glória. Flores e instrumentos são usados com moderação. As vestes litúrgicas são roxas, como sinal de conversão. Somente no terceiro domingo é usado a cor rosa para revelar a alegria da vinda de Jesus. Renovação não só do mundo, do mundo como um todo, do universo, mas renovação da família, da sociedade, da vida pessoal, do trabalho. Quando Deus está presente, ele dá sentido à vida e dá sentido a um futuro possível. Sem Deus não há futuro, não há vida. Natal é Deus presente na nossa vida. Doze ônibus extras vão fazer o transporte de Belém para Mosqueiro neste final de semana. O aumento do número de coletivos é para atender a demanda de pessoas que irão até a ilha participar do sírio de Nossa Senhora do Ó. A frota normal da linha especial Mosqueiro-São Brás é de 18 veículos durante a semana. Os ônibus saem de Belém, do lado de fora do terminal rodoviário, na Praça Araújo Martins e de Mosqueiro na Rua Praticuara. O valor da tarifa é R$ 3,60. Acordar pela manhã com a sensação de que não descansou é bastante comum para muitas pessoas. A prática de exercícios físicos contribui para a melhora da qualidade do sono. Por aqui a malhação começa cedo. Cinco e meia da manhã e a academia já está movimentada. Quem pratica atividade física dorme mais rápido, consegue relaxar e descansa. Além de ter um sono mais profundo. O Anderson sabe bem o que é isso. Quando minha vida começou a ficar sedentária eu tive um pouco mais de dificuldade no sono, tive um pouco mais de indisposição para fazer certas obrigações. Então eu senti um pouquinho de dificuldade. Hoje eu tenho um sono bem mais relaxado. Além da condição física que a gente adquire depois que a gente entra na academia. A disposição surge após uma noite bem dormida. A pessoa tem melhor rendimento nas atividades diárias. A gente tem um sono reparador. Quando você tem na mesma proporção de intensidade de atividade física ou quantidade de atividade física, a mesma proporção você tem que recuperar ou que você tem que dormir também. E a gente preconiza em torno de 7 a 8 horas diárias. A recomendação é que a prática de exercícios seja moderada, mas constante. Durante a atividade física o corpo libera hormônios que são benéficos contra a depressão e que aumentam em 37% a capacidade de sono de pessoas com insônia crônica. Essas substâncias também auxiliam no emagrecimento e liberam uma sensação de bem-estar. Seu Benedito frequenta a academia há quase 10 anos. Apesar da diabetes, não tem o que reclamar da saúde. Minha qualidade de vida é ótima. Eu vou fazer 80 anos. Daqui a um ano e meio eu vou fazer 80 anos. Durmo bem. Minha comida também é normal. Para manter a vida saudável, a pessoa deve dedicar pelo menos uma hora do dia às atividades físicas. Mas a falta de tempo é o principal motivo para deixar de praticar os exercícios. Nós procuramos orientar essas pessoas que vêm treinar mais cedo para que elas também durmam cedo. Exatamente para que elas tenham um sono reparador. E aí consigam obter os substâncias energéticos para poder treinar no dia seguinte. Começou ontem em São João de Pirabas, no Nordeste Paraense, a 11ª edição do Apipará, o maior evento de apicultura da Amazônia. Durante a exposição, que se estenderá até domingo, também acontece o 3º Seminário da Apicultura da região de Caetés e a 1ª Feira do Mel de São João de Pirabas. Os participantes também vão poder participar de oficinas técnicas, atividades esportivas e turísticas e de palestras sobre cadeia produtiva do mel. Cerca de 2 mil pessoas participaram da abertura do Apipará nesta quinta-feira. O Nazaré Notícias preparou para o mês de dezembro algumas receitas especiais para deixar o período natalino mais gostoso. A cada semana você vai conhecer uma receita diferente. Bom, a receita que eu separei é de um bolo de novos, que é super simples de fazer, é super fácil, não tem dificuldade nenhuma, que leva meio quilo de trigo, meio quilo de açúcar, 4 ovos, 250 gramas de manteiga, 250 ml de leite, 50 gramas de nozes e isso para massa. Aí para o recheio e para a cobertura, no caso, leva 100 ml de leite, 200 gramas de leite condensado e nozes para decorar. Para o preparo da massa, você vai precisar, você pega o açúcar, meio quilo de açúcar, 250 gramas de manteiga, 4 ovos, aí você pega esses ingredientes, junta e bate tudo na batedeira. Bate bastante até formar um creme bem clarinho, fofo e clarinho. Seguidamente, você vai juntar aos poucos o trigo, as nozes picadas e o leite e o rum. No final, justamente para dar um sabor especial, um sabor refinado a essa massa. Misture sem o auxílio da batedeira, só com o auxílio de um fuê, para poder deixar a massa bem fofinha e soltinha. Para preparar a cobertura, você coloca em uma panela o leite condensado e o leite, deixa levantar a fervura e engrossar, até esperar engrossar. Depois você desligue, espere esfriar e pode decorar o bolo. Então, esse é o nosso bolo de nozes. Como eu falei, é super simples de fazer, super rápido também e é o ideal para receber os amigos em uma confraternização ou os familiares em uma noite de Natal. E você pode conferir toda a receita no Portal Nazaré e na nossa página no Facebook. E você acompanha agora as nossas dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Os fãs da banda inglesa Beatles podem relembrar os sucessos do grupo no show Beatles em Pedernidos. É neste sábado, a partir das 7 horas da noite, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. O filme brasileiro Os Doces Bárbaros conta a história da turnê de shows de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Betânia, no ano de 1976. O filme está em exibição até o dia 14 de dezembro, sempre às 7 horas da noite, na Fonoteca Satiro de Melo, no quarto andar do Centur. A entrada é franca. Música, cinema e teatro animam o público infantil neste domingo na Estação das Docas. A Estação Criança terá show musical e contação de histórias, a partir das 3h30 da tarde, no Teatro Maria Silvia Nunes. A entrada é franca. Após percorrer a cidade de João Pessoa, a difusão Rumos Teatro desembarca em Belém. O evento faz parte do quarto seminário de pesquisa em teatro da Universidade Federal do Pará. Workshops, lançamento de livros e exibição de filmes fazem parte da programação, que começa nesta segunda-feira, a partir das 8h da noite, e segue até o dia 14 de dezembro, na Escola de Teatro e Dança da UFPA. A entrada é franca. Música, cinema e teatro animam o nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo de hoje é com Milton Monte, cantor lírico e regente que completa 25 anos de carreira em 2013. Ele nos fala sobre a carreira e sobre os planos para o próximo ano. O nosso bate-papo de hoje é com Milton Monte, um cantor lírico que descobriu o canto há 25 anos. É uma vocação e hoje está nos dando a honra da sua presença aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada por conversar conosco. Como foi que você descobriu todo esse talento para a música? Começou quando eu era muito criança, ouvindo meu pai cantando, se acompanhando ao piano, ouvindo CD, naquela época, LPs de música clássica. Minha avó era professora de piano, dava aula para minhas irmãs e eu ficava sempre assistindo e muito interessado na música, não exatamente no instrumento piano, mas na música de uma maneira geral. Eu gostava muito. E isso foi me acompanhando, depois, através da música popular, durante todo o início da minha adolescência. E já no terceiro ano, no final do segundo ano da faculdade, já comecei a frequentar mais os concertos no Conservatório Carlos Gomes. E aí foram tantas outras influências que se eu for ficar falando, vai ficar só falando sobre essas influências. E hoje, assim, o canto lírico na sua vida, o que é que ele significa? Já com todas essas influências, toda essa experiência? Eu trabalhei durante cinco anos no Teatro Municipal de São Paulo, sou formado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, em São Paulo também. E eu peguei toda essa experiência que eu tive lá, não só como cantor, mas também como, eventualmente, como solista também de alguns outros projetos, na Sociedade Bar, no Canto Carol e Zutati, em outros grupos que eu participei lá. E trouxe para cá. Formei em 2001 o Madrigal da UEPA, formei em 2002, logo em seguida, quando eu entrei na Escola de Música da UFPA, o Laboratório de Música Antiga, que é o de música barroca, basicamente. E esse ano, ano passado, nós formamos o Estúdio Ópera para a Amazônia, que é um projeto de extensão da UFPA, direcionado à formação de cantores líricos para executar ópera. Agora, é bom conciliar o cantor com o professor também, nesse sentido? Aprende mais? Ah, eu não tenho dúvida disso, né? Eu estou nessa área, primeiro, inicialmente, apenas com um mercado de trabalho novo, mas eu descobri, né? Tendo esses 11 anos, nossa, 11 anos aqui na universidade, né? Mais de 20 anos como professor, que é uma necessidade que eu tinha para exercer a minha carreira. Agora, essa semana, ao início da semana que vem, aliás, já tem eventos que as pessoas podem conferir um pouco mais do seu trabalho, né? E isso, vamos conferir o meu trabalho como cantor, né? Na quinta-feira da semana que vem, dia 13 de dezembro, eu, a professora Marcia Liberti e a professora Dione Collares, estaremos fazendo um recital no Sesc Boulevard, às 18 horas, acompanhados pelo pianista Alexandre Contente, que é nosso professor também aqui da Escola de Música. E a gente vai apresentar canções de Schumann e de Mendels, do repertório alemão e, no caso, austríaco, em alemão, e áreas de ópera, de Mozart, Donizetti, Puccini. Então, todo mundo está convidado, pode assistir? Com certeza, é a entrada franca, é a entrada gratuita, as pessoas que estiverem, é sempre bom chegar uns 15, 20 minutos antes para garantir o lugar, porque o lugar é bem pequenininho. Bom, eu agradeço muito por você conversar conosco, desde já, eu desejo um 2013 repleto de realizações, ok? Muito obrigada por conversar conosco. Nazara Notícias desta semana fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Ortega Notícias desta semana A CIDADE NO BRASIL